Por que o sucesso no seu time não acontece? Já a própria pensa nisso? Pois é, é isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Se esse tema é interessante para você, gerenciamento de equipes, pessoas entregando resultados, um time fechado e comprometido com você, se te interessa aprender esse tipo de informação, já lhe convido desde agora a se inscrever no meu canal, porque aqui é o ponto de encontro da liderança na prática. Sem firula, sem teoria furada, aqui é a coisa que funciona no dia a dia, de acordo com as mentorias que eu concedo aos meus executivos, combinado? Portanto, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora. Não se inscreveu ainda? Vai lá e se inscreve, pô. Ah, já está inscrito, então combinado. Vamos começar aqui o assunto de hoje. O assunto de hoje é por que as coisas não acontecem na sua equipe. Olha, não raro, não raro, eu vejo situações de grandes líderes, de grandes executivos, grandes profissionais que vinham entregando grandes resultados em suas empresas, chamarem a atenção do mercado, obviamente, e irem para uma empresa maior, irem para uma empresa de um outro porte, de um outro nível. E quando eles chegam na empresa com tudo para fazer acontecer, a coisa não acontece. Eles não têm sucesso. Daí um ano, dois anos, eles acabam demitidos ou até pedindo demissão. Por que essas coisas acontecem? Por que um excelente profissional que conquistou grandes resultados em uma empresa não consegue o mesmo feitio em outra empresa, em outro departamento, em outro time? Essa pergunta já passou pela sua cabeça? Eu tenho me debruçado a entender o que acontece nesse mundo. Eu tenho me dedicado há muitos anos a entender o que acontece no mundo corporativo, a entender por que as coisas são como são dentro das empresas. E há uma infinidade de coisas que acontecem dentro de uma empresa, que só a nossa cabeça é para dar um sentido para aquela bagunça toda. E por que eu te digo isso? Porque quando um profissional tenta implementar uma estratégia na empresa e a coisa não acontece, eu vou te contar o porquê isso acontece. Teve uma situação de um executivo que saiu da Nissan e foi para a Toyota. Esse executivo da área de vendas, um grande executivo da Nissan, ele se destacou bastante, então ele foi para a Toyota, chegou lá e a coisa não aconteceu. Ele não conseguiu implementar os mesmos resultados e foi demitido. Aí tem uma frase do Peter Drucker, que é assim, a cultura come a estratégia no almoço. Grava isso, a cultura come a estratégia no almoço. O que ele quer dizer com isso? Não adianta você ter os melhores métodos, você contratar uma consultoria muito boa lá na sua empresa para revolucionar a coisa toda, se a cultura da sua empresa não está preparada para isso, se a cultura do seu time não está preparada para isso. Mas Murilo, o que é uma cultura? Eu vou definir o que eu acredito ser uma cultura na empresa. É um conjunto de crenças sobre como as coisas devem ser naquela empresa. Mais ou menos assim, como as coisas devem ser por aqui? Como são as coisas por aqui? Então, é a maneira que as pessoas reagem aos acontecimentos. Isso é determinado pela cultura. É um conjunto de crenças, um conjunto de valores que tem um certo padrão de comportamento das pessoas. E quem vai chegando na empresa vai pegando aquele padrão de comportamento, então se cria uma cultura. cultura. Então, como você faz para implementar uma estratégia que funcione na empresa? Para implementar o teu método, para fazer as suas metas acontecerem? Você tem que trabalhar a cultura, você tem que entender a cultura. Se você é um líder que acabou de chegar na sua equipe, você tem que entender a cultura. Olha, qual é a cultura dessa empresa? Quais são os valores que eu acredito que movem esse time aqui? E você tem uma série de valores? Determinação, agilidade, qualidade, atendimento, comprometimento, transparência, honestidade, lucro, crescimento, estabilidade? Depende. Então, você vai se perguntando o que move aquela equipe. Pergunta para o seu RH lá, pergunta para o líder anterior daquela área, pergunta para o seu próprio time, o que eles valorizam, como eles acham que a cultura da empresa mais valoriza e vai mapeando isso. Se você tiver os valores que são parte do DNA da sua empresa, que é a tua cultura, você implementa qualquer estratégia baseada nisso. Então, o que eu quero te dizer com isso? Você deve não só definir as metas do seu time, principalmente se você acabou de assumir um cargo, tá? Murilo, eu fui para um grande desafio. Fui para um grande desafio. Eu vou te contar uma história minha, então, né? Para ser um exemplo mais real. Eu fui gerente de RH durante 10 anos. Então, eu recebi uma proposta de uma empresa maior naquela época, com uma responsabilidade bem maior, com um time bem maior e com desafios acontecendo ali dentro da área muito maior. Então, naquela ocasião, eu não aceitei aquela proposta. Não era interessante para mim. Eu só ia ter um pouco mais de ganho financeiro, mas, por outro lado, eu tinha uma cultura completamente diferente daquilo que eu tinha na empresa em que eu trabalhava. E isso decidiu, isso decidiu a minha decisão. Então, o que eu fiz? Olha, se vocês quiserem que eu venha para cá, então, eu cobrei um valor de salário muito maior do que eles poderiam pagar, porque eu não queria ir mesmo. Porque eu não queria ir mesmo. Então, eu coloquei um sábio lá em cima. Olha, se me pagar isso, é irrecusável, eu vou me virar com isso, né? Então, foi isso. Eu cobrei para não ir. Eu cobrei para não ir. Por que eu fiz isso? Porque eu entendia que a cultura daquela empresa não condizia com o que eu acreditava. Era uma cultura de empresa de lucro a qualquer custo. Dane-se a qualidade. Dane-se o ambiente de trabalho. Eu quero lucro a qualquer custo. O cara não podia respirar, que os caras já ficavam em cima. Não é o tipo de empresa que eu quero trabalhar. E olha, coincidência ou não, coincidência ou não, essa empresa quebrou. Daí, há cinco anos que eu recusei essa proposta, a empresa quebrou. Então, olha o que eu estou te dizendo. Você percebe que a cultura é mais importante do que qualquer coisa dentro de uma empresa? Então, agora que eu estou te dizendo isso, por que um time não tem sucesso? Porque você pode definir a estratégia que for. A cultura como a estratégia no almoço. Se você não conhecer a cultura, você sabotou a estratégia inteira. Eu conheço empresa que investe pesado, pesado. Centenas de milhares de reais em consultoria, a coisa vai para a água baixa, a coisa não acontece. Por que? Porque a cultura não está preparada para aquilo. Então, você deve preparar a sua cultura, impactar a sua cultura. Agora, essa é a pergunta chave. Murilo, como impacta a minha cultura, então? O que eu devo fazer para impactar uma cultura? Deixar uma cultura sólida lá na minha empresa? Olha, eu vou te contar o que você deve fazer. Você tem alguns caminhos para seguir. O primeiro caminho para impactar uma cultura e para acelerar a curva de aprendizado do seu time nessa cultura, obviamente, é dar treinamentos. Não tenha medo de enviar o seu time para treinamentos, 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 treinamentos. Não tenha medo disso. O seu time volta com o know-how, volta com o conhecimento técnico. E o seu time volta com alguns padrões de comportamento que vão sendo instalados em bastante gente. Em grupo, em um conjunto de pessoas. Um conjunto de pessoas impactam mais a cultura do que uma pessoa só. A não ser que essa pessoa seja o CEO da empresa. Então, treinamentos, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, feedback, ajuste contínuo. Murilo, eu percebi que tem um valor na nossa cultura lá que eu quero mudar. Olha, tem um tipo de comportamento na minha cultura lá que eu quero mudar. Por exemplo, vamos imaginar que você percebeu que lá no seu time tem uma regrinha que as pessoas seguem mais ou menos assim. Faça o que o chefe manda, independente das consequências. Olha, o meu chefe mandou, eu vou fazer isso a qualquer custo. E aí desagrada o cliente, cria um ambiente ruim, toma um processo. Esse tipo de coisa que eu vejo todo dia dentro das empresas. Por que que isso acontece? Claro, porque esse tipo de crença fácil que o chefe mandou, independente da consequência, independente da consequência, é uma coisa que limita o seu resultado. Claro, você identificou que quer mudar isso, você quer mudar isso na cultura. Você quer usar a autonomia dos seus profissionais. Olha, você identificou isso, você vai dar um feedback e você vai fazer um acompanhamento contínuo. se aqueles comportamentos estão sendo implementados, os desafios que impedem a implementação daquele comportamento. Então você vai fazendo ajuste contínuo. Esse é o segundo jeito. E o terceiro jeito, que na minha opinião, o mais rápido e eficaz, para impactar uma cultura rápido, mudar rápido uma cultura. Se a tua empresa não tem tempo de esperar, esse é o ponto chave, é o ponto da virada. Coaching. Contrate um bom coach para o seu time. Pega o seu time de executivos, lava o seu time de gerentes, pegue os seus liderados mais importantes e comece a conceder coaching para essas pessoas. A quebra de crenças, a mudança de paradigmas, de comportamento, a coisa acontece muito mais rápido, muito mais rápido. E é assim que você faz uma cultura se ajustada para você implementar uma estratégia do jeito que você quer. Olha, você está acostumado a acompanhar aqui os meus vídeos, você sabe que é sempre direto ao ponto. O vídeo de hoje foi um vídeo um pouco mais voltado para quem já está em uma posição alta. Se você ainda não está em uma alta posição na empresa, eu já estou te preparando para isso. Agora, Murilo, gostei da terceira alternativa aí, contratar coach para o meu time da alta gerência. O que eu devo fazer? Olha, eu sou uma das pessoas, aliás, acho que eu sou um dos maiores do Brasil hoje, que presta serviço para altos executivos. Se você quiser cotar o meu trabalho, é só mandar um e-mail. O meu contato está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou ver se o meu trabalho é para a sua empresa, é para você. E quem sabe eu posso ser o seu coach, ou eu posso ser o coach da sua empresa. Será um prazer trabalhar com você. Pode mandar aqui o e-mail, está aqui o meu e-mail. O meu time vai ver esse e-mail e vai me encaminhar. E nós vamos discutir. Combinado? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.